Ao longo desta semana, profissionais do Departamento Municipal de Vigilância em Saúde de Pato Branco participam de capacitação para a captura dos mosquitos flebotomíneos, responsáveis pela transmissão da leishmaniose em animais e humanos, uma doença infecciosa causada por parasitas. O treinamento é realizado por profissionais de Maringá, que integram a Secretaria de Estado da Saúde. São eles que repassam as orientações para a montagem de armadilhas como essa. Rodrigo Bertol, chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, explica a importância do treinamento. A gente solicitou a CESA, a Secretaria Estadual de Saúde, para que pudéssemos avaliar se temos o vetor da leishmaniose aqui no município de Pato Branco, que são umas moscas, um mosquito, mosquito palha ou a base de luteosomia, e aí a gente vai avaliar aqui em Pato Branco se realmente nós encontraremos ou não esse vetor. Até então, em 2017, fizemos esse trabalho com o pessoal da CESA de Maringá, que fazem o trabalho de entomologia, que é a pesquisa de insetos, e não foi diagnosticado. E como a gente teve leishmaniose visceral em cães, a nível do Planalto e outros lugares, que a gente não sabe se é autóctone ou importado, nós solicitamos a CESA e a CESA encaminhou o pessoal de Maringá novamente aqui para Pato Branco, para que possamos fazer essa avaliação e essa busca vetorial, nesses três dias que seguem a partir de hoje. Os mosquitos capturados nessas armadilhas serão recolhidos e encaminhados a Maringá para análise. Nós faremos umas armadilhas, coletaremos os mosquitos que encontrados durante a noite, que essas armadilhas serão captura, né? E aí, após, o pessoal de Maringá, da CESA, irá encaminhar junto, eles levarão esses insetos para fazer uma análise vetorial, a pesquisa entomológica lá em Maringá, para nos dar resultado se Pato Branco tem esse vetor presente ou não.